14 de agosto marca o dia do cardiologista. A data foi estabelecida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, em 2007, com a forma de valorizar este profissional e relembrar a importância da saúde do coração, além de coincidir com a fundação da própria SBC em 1943. A saúde do coração é um assunto que merece atenção, pois as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, segundo dados da própria sociedade. Nossa equipe de reportagem foi até a Clínica MediCentro, uma das melhores clínicas de saúde da região. Lá, nós entrevistamos a doutora Genelisa Sabac, que é uma referência na cardiologia, cuja mesma falou acerca do sentimento de ser um profissional da cardiologia, bem como principais pontos da área. Bom dia a todos ouvintes da 94FM. O que é ser cardiologista e a importância do sentimento disso? Eu digo que ser cardiologista é cuidar do órgão mais importante, eu digo mais importante do corpo humano. E, além disso, da questão física do órgão, como físico mesmo, tem a parte emocional. Que, impreterivelmente, todos nós ligamos o coração à questão emocional, ao órgão do amor, ao órgão do sentimento. E isso é muito importante, porque existe tanto a doença física quanto a doença emocional que acometem o coração. Então, o cardiologista é saber lidar com essas duas porções tão importantes de um órgão chamado coração, e que a gente tem que balancear todas essas nuances do físico e do emocional. Doutor, o que um cardiologista não pode deixar de fazer? O que é imprescindível para um profissional na área de cardiologia? Samuel, eu digo que nós, cardiologistas, o papel mais importante da gente é a prevenção. Porque a gente tem que educar, ensinar, falar a todos os pacientes que chegam aqui no hospital. E aí E aí E aí E aí E aí